Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós iniciamos nossa aula de 28 de Pilates, a última do mês de novembro, certo? Depois, no próximo mês, a princípio, um recadinho, as aulas vão até o dia 15 de dezembro. Deixa eu confirmar, é 15 de dezembro, certo? Então, a gente tem algumas aulas. E para hoje, nós temos seis exercícios. Eu vou apresentar aqui a tela. Muitos exercícios voltados para a musculatura abdominal, principalmente esse nosso primeiro exercício, certo? Nosso primeiro exercício é rolamento para cima. A gente já fez algumas vezes. O exercício consiste em deitado em decúbito dorsal, com as costas apoiadas ao chão, os braços ao longo do corpo. Nós vamos fazer esse movimento de flexão de tronco com flexão de ombro, certo? Nós faremos três séries de oito repetições, tá? Com o joelho bem estendido também. Detalhe, durante o movimento, é que o ombro, ele não vai subir antes do tronco, ele vai apenas acompanhar, tanto no momento de subida, quanto o de descida, certo? Durante o momento de subida, quero que vocês foquem bastante na musculatura abdominal, certo? Contraia muito ela, tenta contrair bastante. E no momento de retorno, não percam essa contração, certo? Mantenham a contração, não simplesmente deixem o corpo, o tronco cair para trás, certo? Nós faremos três séries de oito repetições. Aí, intervalinho, dez segundinhos e vamos de novo. Eu falei três de oito, mas na verdade vamos fazer três de dez, certo? Eu tinha pensado inicialmente em três de oito, mas acabei mudando para três de dez, certo? Bom, vamos lá, mais uma série, mais dez repetições. Não esqueçam de contrair bem a musculatura do abdômen. O movimento respiratório é de expiração durante essa subida, ou seja, vocês vão esvaziar o pulmão e, ao mesmo tempo, contrair a musculatura do abdômen, certo? E aí, no momento, chegando ao fim do movimento, chegando na posição inicial, vocês já iniciem a inspiração, já enchem os pulmões de alho, depois subir de novo, fazer a flexão de tronco e soltar ele lentamente, certo? Dez repetições, joelho bem estendido, não esqueçam. E aí, elevem o tronco junto com o ombro, certo? O ombro vai ficar na altura do plano, exato. O olhar de vocês vai apontar entre os dois dorces da mão. E esse é o padrão de movimentos. Intervalinho. E aí, a gente vai para a nossa terceira série. Bom, vamos lá. Última série de enrolamento para cima, que é o nome desse nosso exercício. E aí, a gente pode passar para o nosso próximo exercício de hoje. São dez repetições, não esqueçam das contrações, contraindo, sobretudo, o abdômen. Lembre de flexionar também o ombro, deixar ele na altura dos olhos, certo? Não esqueçam de manter a contração abdominal durante a descida, que é onde a força da gravidade vai agir, e pode ser um pouquinho mais difícil de manter, certo? E aí, depois das dez repetições, podemos passar para o próximo. E aí, fechou. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício, que é ponte unilateral com extensão de joelho, certo? Só vamos dar um intervalinho para dar uma descansadinha, recuperar o pôlego. Bom, essa ponte que nós vamos fazer, ela é unilateral. Então, um dos pés vai ficar em contato com o solo, e o outro vai se levar pela flexão de joelho e quadril, que vai ser 90 a 90, para depois realizar a extensão do joelho. Os braços ao longo do corpo, a gente vai aproveitar a posição inicial do exercício anterior. E a gente pode iniciar. Como é que vai funcionar? Vai fazer a flexão de quadril e joelho, e vai fazer a elevação pélvica. Elevou a pélvica, estende o joelho ao mesmo tempo, certo? Nós faremos três séries de seis repetições, sem intervalo. Durante esse exercício, a inspiração vocês tentem fazer durante o retorno à posição inicial. E a inspiração durante o movimento, durante a elevação pélvica com a extensão de joelhos, certo? Também não esqueçam de manter o abdômen contraído, certo? Não esqueçam de contrair bem essa musculatura abdominal, que ela dá uma estabilidade durante a execução desse exercício, certo? E tentem atrelar a respiração. Agora vamos para a nossa segunda série, mais seis repetições de cada lado, certo? Obrigado. Obrigado. Pode trocar o lado. O mesmo padrão de movimento, sempre elevando bem a pélvica e estendendo bem o joelho. Durante esse movimento de elevação pélvica, vocês precisam sentir bem a musculatura glútea contraindo. E ao final do movimento, com a extensão do joelho, também é a coxa, certo? Então, são duas contrações principais que vocês precisam sentir, tomar consciência. Aí, pode trocar o lado. Agora a gente vai para a nossa última série. Vamos lá. Mais seis repetições para cada lado. Sempre mantendo o padrão respiratório, a contração muscular do abdômen para manter estável. E também a do glúteo e da coxa, a posição anterior, a posição da parte da frente, certo? Mais seis repetições. E aí, a gente vai para o nosso próximo exercício, na verdade. Essa é a nossa última série. Então, nós vamos para o nosso próximo exercício, que é abdominal. Bom, nosso último intervalinho e a gente vai para o nosso próximo exercício, abdominal em V. Bom, nesse exercício, nós faremos uma... Deitados na mesma posição que estávamos, só que com os joelhos bem estendidos. Faremos uma flexão de ombros o máximo possível, ou seja, o dorso das mãos vai ficar atrás da cabeça. E faremos a flexão de tronco com a flexão de quadril. Nós vamos aproximar a musculatura abdominal. Isso com contração, certo? Serão três séries de seis repetições. Como se a gente fosse bater com as mãos nas pernas mesmo, na canela, certo? Intervalo. Durante o exercício, o ideal é que a expiração ocorra durante essa aproximação, certo? Entre a palma da mão e as pernas. A cervical fica levemente flexionada também. Podemos ir para a nossa segunda série, então. O mesmo movimento, certo? É como se a gente formasse um V com o nosso corpo. Por isso que esse exercício é chamado de abdominal em V. É um exercício excelente para a musculatura infa, para flexores de quadril, até mesmo reto abdominal, certo? Então, é um exercício bem rico. Vamos para um descanso, o último descanso desse exercício. E aí nós vamos para a nossa última série dele também. Depois nós vamos trabalhar ainda abdômen. Bom, vamos lá. Última série. O intervalo é curto. Até o final das aulas deste ano, todos os exercícios terão intervalos muito curtos ou sem intervalo nenhum. Acabei não comentando, mas é assim que nós vamos trabalhar nessas últimas aulas, certo? Certo, pessoal, fechou esse nosso exercício. Agora vocês podem descansar um pouquinho, retomar o fôlego. E a gente vai para o nosso próximo exercício, que é cruzamento. Esse exercício vai ser para nós trabalharmos, sobretudo, a musculatura oblíqua do abdômen. Certo, então, para esse exercício nós nos posicionaremos com o quadril e o joelho a 90 graus. E a ponta dos dedos, eles vão ficar atrás ou à frente do ouvido, como vocês preferirem, certo? E nós faremos o quê? Nós faremos uma rotação de tronco com extensão de joelho. O lado que estiver rotando vai ser o lado ao qual a gente vai aproximar o cotovelo do joelho. Enquanto o outro joelho, que vai estar suspenso, vai realizar uma extensão, certo? E vocês precisam contrair essa musculatura de coxa, ao mesmo tempo que contrai essa musculatura oblíqua e abdominal. Para esse exercício, nós faremos três séries e seis repetições para cada lado também, né? Vamos totalizar 12. Certo? Primeira série concluída. Vamos dar um intervalo rápido e já vamos para a segunda série. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma série, seis repetições para cada lado. Estamos fazendo a nossa rotação de tronco com a extensão de joelho, contraindo bem a musculatura abdominal e a respiração. Sempre soltem o ar durante a aproximação do cotovelo com o joelho. Não necessariamente o cotovelo precisa se aproximar do joelho, certo? O importante é só a rotação do tronco, isso é importante. Então, o cotovelo não precisa chegar até o joelho. Até é bom que não chegue, certo? Deixe ele o mais ao lado do corpo possível. E aí, passam a contração. Rotem e contraem, certo? Mais um intervalinho e a gente vai para a nossa última série. Bom, vamos lá, pessoal. Última série, mais 12 repetições, seis para cada lado. Sempre mantendo o padrão de movimento. Rotação para um lado e extensão de joelho para o joelho suspenso que não vai receber essa contração, certo? Sempre contraindo bem a musculatura de coxa. Expirando o ar durante a rotação, momento de subida. E inspirando no momento de descida. Esse descido não precisa ser feito com velocidade, certo? Aí, fechamos, pessoal. Agora, vamos para o nosso próximo exercício. Exercício chamado facé lateral. Certo? Vocês vão se posicionar, então, em decúbito lateral. Ou seja, vamos deitar de lado. Um dos braços vocês vão utilizar como apoio da cabeça. E aí, o projelo vai ficar estendido no chão. E a outra mão, vocês vão usar como apoio em frente ao peito. Feito isso, vocês vão fletir levemente o quadril com uma rotação também. Vão posicionar a ponta dos dedos do pé no joelho, que vai estar descansado. E aí, vocês vão estender lá em cima, certo? Nós faremos três séries de seis repetições para cada lado, sem intervalo. Então, partiu da posição inicial, faz a extensão. Fez a extensão, contraiu bem a musculatura glútea, a musculatura da coxa. Volta à posição inicial, certo? Seis repetições. Aí, pode trocar o lado, depois de fazer as seis repetições, certo? E faz mais seis repetições. Faz a mesma postura, só que para o outro lado agora. Contraindo bem a musculatura glútea, musculatura da coxa, certo? E usem a mão em frente ao peito apenas para manter o equilíbrio, certo? Durante a contradição também, durante o movimento, não esqueçam de ativar a musculatura abdominal. Ela é outra musculatura muito estabilizadora, que ajuda na manutenção do equilíbrio nesse tipo de exercício, certo? A inspiração nesse exercício pode ser durante a extensão e a inspiração ao retorno. Esse exercício pode ser feito até numa frequência de uma inspiração e expiração a cada duas extensões, certo? E aí, troca o lado, mais seis repetições. E aí, nós finalizamos com a nossa segunda série, certo? E aí, troca o lado, finalmente chegamos na nossa última série, então. Mais seis repetições para cada lado. Não esqueçam da contração abdominal, da respiração, contraem bem a musculatura da coxa, tentem manter o tronco estável com a contração do abdômen e a mão que fica de apoio em frente ao peito, correto? E a respiração pode ser, como eu disse para vocês, a cada duas, uma frequência de duas contração, para uma inspiração e expiração. Não tem problema nenhum, certo? Nossas últimas repetições, então, mais seis. E passamos para o nosso último exercício de hoje. E aí, pessoal, fechou? Pode descansar, tomar um fôlego. Esse exercício é extensivo. E aí, a gente vai para o nosso último exercício, chamado sereia. Bom, nesse exercício, a gente vai se posicionar sentado, com os dois joelhos fletidos, um sobre o outro. E uma das mãos de apoio no nosso tornozelo, certo? Nesse exercício, vocês podem colocar uma almofada entre os joelhos. Pode ficar mais confortável, ou até mesmo no chão, certo? Bom, feito isso, essa é a nossa posição inicial. Vocês vão fazer uma flexão de ombro com a A, na altura de 90 graus. E aí, vão inclinar o tronco para o lado. Nós faremos isso três vezes, certo? Para um lado e para o outro. Serão seis repetições para cada lado. Certo? Sintam bem que a musculatura... Essa musculatura vai alongar bastante. Vocês vão sentir, dar uma puxadinha. Esse é o objetivo, certo? A inspiração e expiração pode ser também, como outro exercício, a cada dois movimentos. Uma inspiração e expiração, certo? Então, inspirou, fez dois movimentos, respirou, não tem problema. Ou pode ser também uma inspiração e inspiração a cada movimento. Desde que a inspiração seja durante o final do movimento, certo? E o início da inspiração e o início da inspiração durante o movimento inicial. Nesse exercício, nós não faríamos intervalos também. Então, fez seis vezes de um lado, seis do outro e assim o que se vê. Vocês vão alternando, certo? Durante todos os movimentos também, mantenham a musculatura abdominal contraída, certo? Isso vai ajudar a favorecer a ativação da musculatura obíquia do nosso abdômen. Que é um dos focos desse exercício. Além da musculatura lateral das costas. Que é o latíssimo do dobro, certo? Então, a gente acaba trabalhando a musculatura das costas e abdominal, certo? Percebam também que a cervical apenas acompanha o movimento, certo? Vocês não inclinam a cervical. Vocês só sustentam ela durante o acompanhamento do movimento, correto? Certo? Troca o lado. Agora, finalizamos mais seis repetições. E aí, vamos para a nossa última série. E aí, vamos para a nossa última série. Aí, fechou. Vamos para a nossa última série. Mais seis repetições para cada lado, certo? Não esqueçam da respiração. Mantenham o abdômen bem contraído, certo? A mão de apoio no tornozelo. Os joelhos sobrepostos. Se possível, coloquem uma almofada para diminuir ali. Pode gerar um impacto, um desconforto. É natural, certo? Podem colocar uma almofada para amenizar. E mantém o principal, manter o abdômen ativo, certo? Ativar o abdômen vai otimizar esse nosso último exercício, certo? Bom, mais seis repetições. E aí, nós finalizamos a nossa aula de hoje. E aí, pessoal. Fechamos, certo? Então, para a nossa aula de número 28, esse eram os exercícios. Espero que todos tenham conseguido acompanhar. Nos vemos quarta-feira. Um abraço a todos, então. E até logo. Tchau. Tchau.